Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou El Taraujo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que vocês deixem o like nesse vídeo, ele é super importante para a divulgação do nosso canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O cangaço foi um fenômeno social extremamente violento. As histórias são impressionantes, nos chamam a atenção. E diante desse contexto triste e sofrido, viemos hoje, através da minha visão, El Taraujo, apresentar as 10 mortes mais terríveis que aconteceram no cangaço. Deixo claro, obviamente, que isso é uma opinião minha, que vocês podem montar a sua própria lista e fazer o seu top 10. E com certeza, diante de tantas mortes e tanto sofrimento, vai faltar alguma na minha lista. Então, sendo assim, deixe aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu top 10 das terríveis mortes que aconteceram no cangaço? Na décima posição, aparece a morte de Aureliano Sabino de Sá. Esse Nazareno foi morto em novembro de 1930. Ele, quando estava de passagem pelas terras de Macario Gomes de Sá, teria causado dúvidas sobre seu reconhecimento para Lampião, que desconfiava que ele era um volante. A dúvida do chefe dos cangaceiros estava correta, e de fato ele era. Ao vasculhar os documentos, ficou a comprovação. Em uma das versões, Lampião teria matado ali mesmo Aureliano Sabino de Sá e o decapitado. Porém, diante da tradição oral, o relato mais popular é que ele teria sido amarrado pelos cangaceiros, e depois teria sido decapitado e tido sua cabeça jogada para os porcos por volta seca. A cabeça foi comida pelos porcos. Na nona posição, aparece a emboscada na Grota do Angico, em 28 de julho de 1938, onde Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros foram mortos e decapitados pela volante comandada pelo até então tenente João Bezerra. Apesar de saber que após ser baleado algumas vezes, Lampião deve ter sido seu corpo bem judiado, o que eu quero focar aqui é na morte de Maria Bonita. Ela, que levou dois tiros de panta de godói, ainda estava com vida quando foi decapitado. Algumas versões colocam que além das agressões, teriam colocado madeiras em sua genitália. Em oitavo lugar, aparece a morte do cangaceiro Jararaca. Em junho de 1927, após mal sucedida invasão à cidade de Mossoró, era ferido e detido o cangaceiro Jararaca. Esse cangaceiro passou dias em condições sub-humanas. Esse cangaceiro passou alguns dias preso em péssimas condições. Porém, o seu futuro seria bem pior. Na noite, quando estava sendo recambiado, Jararaca foi levado para o cemitério, onde tinha uma cova já aberta. Ali, ele foi ferido e jogado, dizem, ainda com vida dentro da cova. Jogaram terra e o enterraram ainda vivo. Jararaca era um cara grande. Suas pernas tiveram que ser quebradas para caber na pequena cova. Essa é uma das versões. Deixo claro que existem outras. Em setembro de 1937, o cangaceiro de Vugo Novo Tempo foi ferido em combate. Ele lutou para sobreviver, perambulou pelas caatingas. Conseguiu auxílio junto com um cabra conhecido como Zé Vaqueiro. Zé, que a princípio ajudou, decidiu dar cabo desse cangaceiro, dando-lhe um tiro próximo ao ouvido. Achou que o serviço estava feito, mas não estava. O cangaceiro Novo Tempo, incrivelmente, rastejando, conseguiu encontrar ajuda. E os cangaceiros cobrariam essa traição. Após saberem do fato, depois de um tempo, voltaram até lá. E Zé Vaqueiro passou por todo tipo de tortura. Precisou andar descalço sobre as macambiras, sobre os cactos. Foi furado várias vezes de punhal. Apanhou bastante. Já tinha certa idade. Por fim, foi jogado ainda vivo na fogueira. Onde queimou até morrer. Curiosamente, quem esteve presente e praticou essas ações foi o cangaceiro Juriti. Na sexta colocação, a morte do tenente Geminiano e seus companheiros de farda. Em agosto de 1930, na região de Tucano, na Bahia, Lampião prepararia uma emboscada gigantesca para os oficiais da volante. Cairiam no Arapuca terrível. Fogo cruzado. Ali tombariam vários homens. Mas o mais terrível aconteceria com os chefes dessa volante. O sargento José Miranda de Matos e o tenente Geminiano José dos Santos seriam terrivelmente massacrados. Foram mutilados. Suas cabeças foram decepadas e colocadas em estacas na região. A tradição oral diz que os cangaceiros pegaram as tripas desses homens e usaram para lubrificar suas armas. Eu, particularmente, não acredito muito. Mas é o que dizem por aí. Na quinta colocação, aparece a morte do cangaceiro Juriti. No ano de 1941, já anistiado, Juriti decidiu voltar ao sertão sergipano. Queria visitar algumas pessoas e também fazer algumas cobranças, pois tinha dinheiro na mão da galera. Mas as informações chegaram até os ouvidos do terrível sargento de luz. Juriti foi capturado, estava desarmado. Juriti foi conduzido em um determinado local. Amarrado, foi jogado em uma fogueira, onde queimou até a morte. Após a morte de Lampião e seus companheiros, Curisco queria satisfações. Enfurecido, embriagado, induzido por Joca Bernardes, ele segue até a Fazenda Patos, onde ali aconteceria um dos fatos mais terríveis da história do cangaceiro. Ali, quase toda a família inocente do vaqueiro Domingos Ventura seria morta e decapitada, a mando de Curisco, no curral de pedras. Um por um, caíram diante do facão do cangaceiro Pedro Pauferro, vulgo Velocidade. Em outubro de 1931, Curisco, o Diabo Louro, conseguiria colocar em prática uma vingança há tanto tempo desejada. Ali, em solo baiano, ele conseguiria estar frente a frente com um grande desafeto e, segundo ele, o teria prejudicado demais. Era o ex-delegado Herculano Borges. Dominado e acuado, Herculano passou por todo tipo de tortura psicológica, mas a sua morte seria lenta e dolorosa. Depois de várias agressões, ele foi picotado, mãos, pés e cabeça, tudo cortado. Os restos mortais foram pendurados no caminho pelas estacas. Em segundo lugar, aparece o terrível suplício do cangaceiro Baliza. Em março de 1933, Venceslau Xavier, vulgo Baliza, cuidado para não confundir com outro Baliza, o José Dedé, foi surpreendido pela volante do cabo Justiniano. Ele estava em clima amoroso com a sua companheira Maria. Foi conduzido, levado até uma cidade, ficou exposto como um animal preso. Logo depois, a volante de Justiniano bate de frente com a volante comandada pelo terrível Ladislau Reis, o tenente Santinho. Com a patente superior, Santinho logo pede ao cabo que ele passe o prisioneiro. E ali pioraria o inferno do cangaceiro Baliza. Ele foi amarrado de ponta cabeça, levou golpes de vários membros das volantes. Foi furado a punhal por cada um deles. Teve sua pele esfolada. E quando não aguentava mais de dor, clamando pela morte, foi feita uma fogueira. E ali, de ponta cabeça, ele queimou e deu seus últimos suspiros. Tudo isso na vista do terrível tenente Santinho. É isso que diz a tradição oral. E aí, terrível, né? O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários. Em primeiro lugar, vem o suplício de Manuel Salinas e alguns membros de sua família. Vamos à história. No início da década de 30, Lampião julgou que Manuel Salinas era um traidor. Em determinado momento, emboscou e prendeu ele e alguns membros de sua família. O pobre Manuel Salinas estava trabalhando para tentar gerar renda para sua casa. Mal ele sabia que ali ele passaria por um inferno na terra. Logo foi amarrado. Sofreu tortura psicológica. Viu logo um dos filhos ser morto a tiro. E, subsequentemente, outro e outro. Viu amigos que estavam ali com ele ajudando a trabalhar também a serem mortos. Manuel Salinas teve os olhos vazados. Apanhou demais. Seu corpo estava totalmente moído de tanta surra. Os punhais amolados dos cangaceiros o torturavam sem parar. Depois, como se não fosse bastante, aquele homem, todo cortado, já sem os olhos, foi colocado em cima de um cavalo e conduzido até a casa de um outro filho. E ali, mais um era sentenciado e executado por Lampião. Além de saber que iria morrer, ter de ver seus filhos serem mortos era muita dor. E, para finalizar, tiro de misericórdia já no chão, peito aberto, seu coração é arrancado. Pois é, pessoal. E aqui eu encerro o top 10 das mortes mais terríveis, segundo a minha visão, do cangaceiro. Deixem aí nos comentários. Eu quero saber de vocês. Realmente, todas são terríveis. Mas eu esqueci de algum importante. A ordem está errada? Deixem aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. No mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Um forte abraço. Um forte abraço.